Não, o que acontece aí, Moura, é que o Santos não se preparou, aliás, o Santos está brincando de fazer futebol há três anos e, portanto, brincar está caminhando para a Série B. Aí eu quero ver para brincar, porque o Santos, em dois anos e meio da gestão Rueda, e o presidente Andrés Rueda, para mim, é o responsável pelo iminente rebaixamento do Santos e outras mãos também, o Conselho Deliberativo, o Comitê de Gestão, as escolhas do Rueda, o que passaram por esses comitês também que aprovaram. O Santos teve na gestão Rueda até agora, em pouco mais de dois anos e meio, seis diretores, oito treinadores e 45 contratações. O Santos vai hoje a Fonte Nova jogar contra o Bahia, com um time que não jogou junto nenhuma vez, o Marcelo Fernandes deu um treinamento para colocar três zagueiros, possivelmente para defender com linha de cinco. Quando você muda a formação assim, você tem que treinar o time. O Santos vai jogar contra o Bahia de um jeito que ele nunca treinou, treinou ali 30, 40 minutos. Então, assim, a tendência do Bahia é vencer hoje o jogo em Salvador. Qualquer resultado que não seja o triunfo do Bahia contra o Santos é uma grande surpresa. Se o Santos empatar, pelo Santos estar preparado para perder o jogo, o empate hoje em Salvador, é um bom resultado, não dá para desprezar. Vitória do Santos, então, para mim, seria uma zebra total. O Santos está pronto para perder mais uma, Moura. Agora, o Santos está perdendo há muito tempo. E eu já falei aqui em outros programas nossos. O Santos se planejou para cair. Quando você se planeja para ser rebaixado e você é rebaixado, você não pode se queixar de nada. Você não pode falar que foi um ano atípico, não pode falar que foi um campeonato que saiu do controle, não. O Santos está tentando cair há muito tempo e está conseguindo agora. Tanto é que o Santos, com o Aguirre, que ficou cinco jogos, perdeu quatro e ganhou um. O Aguirre saiu com 20% de aproveitamento. O time está numa situação de rebaixamento que não dá nenhum sinal que vai poder reagir. sofre gol em todo jogo, toma gol toda hora, sai perdendo, não tem poder de reação. Virou o jogo contra o Grêmio. Muito mais uma base de empolgação, de abafo. O Sotelo entrou bem naquela partida e deu dois passes. Mas, de maneira geral, Moura, é um nível baixíssimo de futebol que o Santos joga. O Santos e o Coritiba jogam futebol que não pertencem à Série A. Eu não acredito que eles vão mudar a curto prazo, não. Como eu acho que eles não vão mudar, eu acho que os dois vão cair. O Santos está caminhando fortemente para ser rebaixado e vai cair, se cair, com total merecimento.